Música Música Vem, virai o nosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovar. A terra, os irmãs, dizem suas mães, virai a fim de Deus, é como um Senhor. Música Vem, virai o nosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovar. Música Vem, virai o nosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz. Vem, virai o nosso Espírito, Senhor, e da terra toda a paz se renovar. Música Vem, virai o nosso Espírito, Senhor. Música 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 Música